Olá, para você que nos acompanha, a Polícia Rodoviária Federal vai leiloar veículos recuperáveis com possibilidade de voltarem a circular nas ruas e também sucatas com peças para reutilização. O inspetor Cristiano Rocha dá mais informações sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Esse leilão vai ocorrer no dia 23 de novembro e já estamos abertos para os lances no site AWR Leilões. Quanto à participação, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar para concorrer com os lances nos veículos recuperáveis e apenas CNPJs específicos, eles podem participar dando os lances para os veículos sucatas, certo? Só que esses CNPJs registrados em quinais específicos para o comércio de peças utilizadas. Qual o valor mínimo? O valor mínimo é baseado na tabela FIP, de análises econômicas. E essa tabela a gente utilizou como base porque é a que regula o mercado, né? E 40% para os veículos recuperáveis e 5% para os veículos sucatas. Lembrando que a gente leva em consideração, obviamente, o estado do veículo. Até quando vai o leilão? Bom, o leilão já começou os lances, o site já está aberto para os lances desde o dia 8 do 11 e se encerrará no dia 23. Só para deixar claro, no dia 8 do 11 já começaram os lances e tudo mais. E aí no dia 23 encerra, encerra os lances e abre para ao vivo finalizar lote por lote. Ou seja, no dia 23 a gente já tem a ata do leilão com todos os participantes sabendo se adquiriram ou não aquele bem. Os veículos recuperáveis, eles são entregues livres de débitos após até 60 dias ou ao critério da administração pública, ao arrematante e sem ônus, sem débitos, sem restrição nenhuma. Obviamente ele vai ter que pagar, além do lance dado por ele, firmado por ele, ele vai ter que pagar o ICMS, vai ter que pagar as taxas do DETRAN de transferência, como qualquer outro veículo que ele venha adquirir e pagar a comissão do leiloeiro, que corresponde a 5% do lance efetivado por ele. Quanto aos veículos sucatos, como é verdade a circulação, o veículo é entregue baixado, inclusive com chassi não utilizado. Essas são as informações, volto com você aí no estúdio.